Camioneiros autônomos fizeram um protesto em 21 estados e também no Distrito Federal. Muitos paralisaram as atividades e o motivo é o preço do óleo diesel que aumentou mais uma vez hoje. O ministro Eliseu Padilha afirmou agora há pouco que o governo está discutindo alternativas para rever a política de preço dos combustíveis e que pode diminuir a frequência dos reajustes. A polícia investiga o sequestro de um casal de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro que foi levado por bandidos quando chegava para trabalhar. Somente este ano já foram registrados seis casos de sequestros relâmpago na ilha do Fundão, onde fica a universidade. Um homem apontado como chefe de uma quadrilha de tráfico de drogas foi morto em confronto com a polícia no Rio de Janeiro. O suposto substituto dele foi preso na mesma operação. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, participou hoje da sabatina promovida pelo SPT, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Ele criticou o lucro dos bancos e defendeu impostos maiores para os ricos. A próxima sabatina será na quarta-feira com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Portugal notificou hoje o governo brasileiro da extradição de Raul Schmidt. O empresário é réu na Lava Jato e apontado pelo Ministério Público Federal como o fugitivo com maior patrimônio desviado dos cofres públicos brasileiros. A partir de hoje, os pedidos de aposentadoria por idade e de salário bater de idade somente poderão ser feitos pela internet ou por telefone. As temperaturas caíram e muito em várias regiões do país e quem mais sofre é a população que vive nas ruas. Em Curitiba, um sem teto foi encontrado morto. Já na capital paulista, foram registradas duas mortes na madrugada mais fria do ano. Os 25 imigrantes africanos resgatados no último sábado no litoral do Maranhão vão pedir refúgio ao governo brasileiro. A Polícia Federal investiga se eles foram vítimas de uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas. O Brasil e pelo menos outros 16 países afirmaram que não reconhecem o resultado da eleição presidencial na Venezuela. Irã, Rússia, Cuba e Bolívia parabenizaram Nicolás Maduro pela reeleição. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. Mais de 40% dos brasileiros foram obrigados a sacar dinheiro de suas reservas no mês de março. A informação é de um levantamento divulgado hoje pelo SPC Brasil e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Os jogadores da seleção brasileira começaram a se apresentar na Granja Comaria, em Teresópolis, para a primeira fase de preparação para a Copa do Mundo. Hoje o dia foi de avaliação física e de exames médicos. Na Copa do Mundo de 2014, um rapaz de 17 anos torcia e pintava de verde e amarelo as ruas do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. Bom, quatro anos se passaram, o garoto cresceu e transformou-se na esperança de gols da seleção brasileira na Rússia. Conheça agora a carreira meteórica de Gabriel Jesus. A comissão técnica da seleção brasileira ganhou um apoio de última hora. Quatro pessoas foram escaladas para espionar possíveis rivais do Brasil. Tchau, tchau.